Estamos ao vivo. Boa tarde a todos, né, nós estamos aqui, então, para dar início a mais um encontro aí para dizer, né, sobre a questão do resumo, né, que os alunos vão aí apresentar para o CIUFLA ou para o Congresso de Pós-Graduação e também, né, para os projetos de extensão. Então, essa apresentação, ela já consta, né, como uma atividade prevista na programação da PRP, né, a quem já agradeço aí o convite, né, da professora Josiane, da professora Elaine, da Daniele, do Vitor, né, e de todo o pessoal lá. Então, a gente começa aí discutindo um pouco sobre essa questão da escrita acadêmica. Quando a gente vai fazer o resumo, esse, essa atividade de escrita, ela sempre se configura, às vezes, como uma dificuldade em função, né, dessa parte de uma produção de uma pesquisa que muitas vezes ainda está em andamento ou que foi concluída, né, mas que precisa ali de uma condensação que oferece aí uma certa dificuldade. Então, quando a gente faz essa discussão, é importante que a gente considere a questão da autoria. A escrita acadêmica, né, ela faz parte daquilo que a gente chama de letramento acadêmico, que é essa capacidade, né, que o pesquisador tem, né, e que o aluno de um curso de ensino superior precisa ter para lidar com esses gêneros, com esses textos, com essa cultura, com esse discurso, né, que configura a atividade de ensino, de pesquisa e de extensão na instância universitária. Então, a gente tem que escrever academicamente não é uma atividade, é uma atitude, é uma tomada de decisão. Implica no crescimento profissional e melhores oportunidades. Envolve aspectos metodológicos, legais e éticos, linguísticos discursivos, de criatividade, de custo e de gerenciamento do tempo. Quando nós temos essa discussão, é importante que a gente pense assim, olha, tá vendo, não é uma atividade, é uma atitude, né. Então, não é simplesmente realizar atividade por realizar. Essa atividade de escrita, ela pressupõe uma tomada de decisão, porque você precisa pensar o que que vem para o meu resumo, né, ou para o meu texto que eu vou apresentar, e o que é que não vem, né, como que eu vou escrever isso daqui, que palavras eu escolho, né, então é uma forma, né, de escolha aí. Então, quando a gente fala disso, é só para a gente pontuar que o que nós vamos dizer aqui não é uma regra absoluta para ser cumprida, né, mas é uma orientação, que a decisão, ela vai ser essa construção autoral, tá. Então, é claro que algumas pessoas, ah, eu discordo disso, ou na minha área não é assim. Então, quer dizer, são orientações gerais, né, a ordem, por exemplo, tem pessoas que começam o objetivo, o resumo pelo objetivo, tem pessoas que já preferem, por exemplo, apresentar, fazer uma contextualização, então, isso também são escolhas, tá, que a gente vai desenvolver um pouquinho aqui. Quando a gente fala da escrita acadêmica, nós temos que, né, toda ciência, toda atividade profissional, ela é, né, organizada por meio da linguagem. Então, né, tem até que te fala, sem texto, né, não há discurso, né, sem texto não há linguagem, né, porque você tem que ter algo organizado, né, para que alguém tenha acesso aos resultados da sua pesquisa. E quando você discute sobre essa questão, né, da organização dos textos acadêmicos, isso contribui para o seu crescimento profissional, para a diminuição do tempo de trabalho que você vai ter, em termos, assim, de melhorar oportunidades. Então, essa iniciativa, né, dos congressos, elas são iniciativas bem interessantes, por quê? Isso são desencadeadoras, por exemplo, né, de melhores oportunidades. Se você tem a experiência de tentar escrever um resumo, pensar nesse trabalho internamente, é claro que isso vai abrir possibilidades para você escrever um artigo depois, né, publicar, apresentar em outros congressos fora da instituição e assim por diante. Então, para a gente pensar um pouco sobre isso, é importante a gente pensar, né, os aspectos metodológicos, legais e éticos, porque a gente tem todo o comitê de ética, o que é que precisa, o que é que pode configurar no resumo, o que é que não pode, como que isso deve figurar e tal. A organização linguística discursiva, que a gente vai trabalhar bastante aqui hoje, né, e a questão da criatividade que nós vamos ver também, tá? Então, a gente tem um autor aí, né, que é mais da área do direito, né, o Nunes, que ele considera que, né, que a linguagem na realidade, ela impõe-se de maneira necessária para o investigador iniciante ou experiente. É pela linguagem que os profissionais se relacionam, negociam, debatem e tomam decisões, que os professores ensinam e os estudantes aprendem, acima de tudo. É pela linguagem que se conhecem as produções das diferentes áreas do saber, né, então a gente vai ver que aí, nós aqui, nós vamos falar de acordo, né, com essa configuração de diferentes áreas do saber, e cada uma também tem sua forma de estruturação, tá? Então, a partir daí que a gente vai embasar a nossa fala aqui hoje. E, então, a gente vai agora construir essa apresentação, e aí a gente vai tirar o tempo para, ao final, vocês fazerem, né, pontuações, considerações, dúvidas, então vocês podem registrar aí, que depois a gente faz essas questões aí, esses comentários, tá bom? Então, eu vou fazer toda a exposição até para facilitar a nossa condução aqui. Depois a gente reserva um tempo ao final para tirar as dúvidas, tá bom? Então, a gente tem aí, sempre que a gente fala do resumo, né, de qualquer construção do texto acadêmico, é importante que a gente considere a questão do sujeito-autor, né? Pense que, né, para você aprender, né, qualquer conteúdo, aprender qualquer habilidade, desenvolver academicamente, você precisa ser sujeito, né, da sua aprendizagem aí. Então, a gente tem que, esse sujeito-autor, esse resumo tem que ter a sua cara. Então, vai ser bastante interessante aqui hoje, que a gente sempre fala disso. Nós vamos apresentar uma série de resumos que constam dos anais do Cimifla, e a gente faz isso de uma forma muito confortável, porque a gente considera que aprender é processo. Então, não nos interessa, por exemplo, se o resumo tem algum probleminha, né? Às vezes ele tá bom em um determinado aspecto, mas no outro ele deixa a desejar, né? Então, a gente faz essa discussão aqui, não é para expor ninguém, para desconsiderar ninguém, né, para minimizar o trabalho de ninguém, mas é a gente tomar isso, que é público, que eu resumo, ele é público, ele pode ser objeto de pesquisa, porque ele está publicado, para que a gente faça as análises que a gente pretende desenvolver aqui hoje. E isso numa perspectiva, né, de, a partir disso, a gente utilizar para fazer uma leitura, mas uma leitura extremamente responsável, extremamente ética, com cuidado, para não expor o autor, né, para tornar isso um momento, né, de reflexão mesmo. Então, sem nenhuma conotação de nenhuma crítica negativa em relação a esses trabalhos que se apresentam. nós estamos numa situação de iniciação científica em que esse sujeito, o autor, ele precisa figurar. Então, é processo, né, não há problemas de, em que esses resumos, eles apresentem determinadas questões que talvez não enquadrem num resumo perfeito. é claro que a gente tem algumas coisas que são necessárias que se tem cuidado, né, mas a gente pode pensar também numa perspectiva de processo. Então, a autoria, ela está relacionada com aprender a se colocar. Aprender a se colocar aqui, né, segundo a Orlandia aí, é representar como o autor, como o autor é assumir, diante da instituição escolar e fora dela, esse papel social na sua relação com a linguagem constituir-se e mostrar-se autor. Então, é um resumo que é do aluno, então, ele não é do orientador, ele não é um resumo que, né, que tenha que ter um grau, né, de elaboração, de uma pesquisa de doutorado. É uma pesquisa de iniciação científica. Então, é importante que essa questão do sujeito, autor, né, seja bem trabalhada nessa perspectiva. Então, nós vamos hoje selecionar aí para trabalhar o gênero discursivo, né, resumo, e aí a gente vai trabalhar isso, tanto do ponto de vista do conteúdo temático, do estilo de linguagem, do objetivo comunicativo e da organização composicional. Então, nós vamos pegar esses quatro aspectos do resumo para a gente desenvolver. Então, a primeira questão que a gente precisa pensar é que nós temos, basicamente, quatro tipos de resumo. E isso a gente precisa pensar porque, às vezes, o aluno, ele faz um resumo, mas sem pensar que tipo de resumo ele precisa ser feito. Nós fizemos uma análise de 200 resumos do CiuFla, e a gente analisou títulos, a gente analisou a estrutura composicional, a gente analisou, por exemplo, a contextualização, como que se dava a construção dos objetivos. Então, a gente fez um estudo bem exaustivo mesmo. E foi interessante porque tem resumo que o aluno faz, mas é como se ele estivesse fazendo, por exemplo, o resumo de um texto. Então, é por isso que a gente pauta essa apresentação aqui em determinados aspectos para que fique claro, né, para aquele aluno também que está começando agora a fazer o resumo acadêmico. Então, nós temos aí, por exemplo, um resumo que a gente faz no cotidiano, ou, por exemplo, numa situação de laboratório que você descreve um acontecimento vivido, ou lido, ou ouvido, né, que você faz ali o resumo desse fato. Você pode, por exemplo, sistematizar, resumir, né, condensar aí as informações de um texto lido. Normalmente, o professor pede isso aí como uma atividade avaliativa da disciplina, né, de um texto que foi solicitado para a leitura, e que muitas vezes ele chama isso de fichamento, né, fichamento de um texto. Aí o aluno, ele apresenta um resumo aí. E também a gente tem resumo que quando a gente vai orientar os alunos, por exemplo, para fazer essa base teórica para a constituição das pesquisas, a gente pede para que eles leiam outros textos acadêmicos e vão fazendo resumos, né, para poder tanto exercitar a atividade escrita, quanto, né, de ter acesso aí ao conteúdo desses outros textos acadêmicos e tal. Então, a gente vai ancorando produzindo aí essa produção final de um outro texto acadêmico depois. Então, a gente vai fazendo alguns resumos durante o processo. E o último seria essa questão de que a gente vai apresentar um texto científico. Então, é o nosso caso aí do trabalho do Ciu Fla, que vocês vão apresentar o resultado das pesquisas. Então, esse resumo que a gente vai trabalhar é só esse último aí, que é a apresentação geral do conteúdo de um texto científico, que é o texto que você produziu ou do seu projeto de pesquisa, que vai ser publicizado aí no evento. Então, esses outros resumos, a gente não vai trabalhar como que eles devem ser feitos, tal, porque não é o objetivo aqui desse momento. Então, a gente tem aí, né, agrupando esse último resumo, tá, que é o que a gente vai trabalhar, que vai ser o objetivo de apresentar e descrever a pesquisa empreendida. Então, é só esse finalzinho aí que a gente vai explorar, porque aí você tem esses outros resumos, mas, academicamente, a gente agrupa aí, né, em três tipos gerais aí. Para o CILUFLA e para o Congresso de Pós-Graduação, tal, e do Conex, a gente tem aí essa estrutura de resumo. Então, para a pós-graduação, né, a orientação é que o resumo seja, o simples, seja de uma lauda, o expandido de 4 a 6 e o resumo completo de 8 a 14, tá. E aí a gente tem, para a iniciação científica, foi solicitado só o resumo simples, que ele vai ter uma outra estrutura e uma outra orientação que eu vou passar logo em seguida. Para a pós-graduação, né, de acordo com o programa, foi solicitado aí o resumo simples ou expandido ou completo, tá. E aí a gente tem que, por exemplo, no resumo simples, você tem as partes, né, de uma forma bastante resumida. No expandido e no completo, essas questões bem mais desenvolvidas, de acordo aí com a possibilidade, né, de extensão desses textos. Então, resumo simples, né, normalmente eles vão ter a contextualização, objetivo, metodologia, os principais resultados e conclusão e o apoio lá da instituição de fomento à pesquisa que não pode deixar de ser colocado. Então, todo mundo que tem bolsa, mesmo que seja da UFLA, FAPEMIG, CNPQ, CAPS, precisa colocar essa questão aí. Essas orientações para o trabalho completo e o resumo expandido, tá, isso aí é só especificamente para a pós-graduação, está lá no, no, na página da PRPG, e aí a gente vai, no momento que a gente for discutindo aí a questão dos, das partes, então a gente vai também trabalhar um pouquinho da introdução, dos resultados e assim por diante. Então, agora a gente começa essas questões de como elaborar o resumo, tá. Então, a primeira orientação é que você faça uma leitura preliminar do seu projeto de pesquisa. E lá você já comece a marcar esses pontos que precisam constar do resumo. Então, por exemplo, o objetivo, né, a metodologia, que tipo de pesquisa, então já começa a sinalizar algumas questões que precisam figurar no resumo que você vai construir. busca identificar as características do texto a ser produzido. Então, toda a teoria linguística, né, a gente tem aí com todas essas teorias aí, é que para facilitar a produção de um texto acadêmico ou de qualquer outro texto, é importante que a gente pense na estrutura composicional. Porque se você tem a estrutura composicional, por exemplo, de um resumo, que é, por exemplo, a contextualização, objetivo, metodologia, dependendo da área e o quadro teórico, resultados e discussões e contribuições da pesquisa, alguma questão assim, se caso a pesquisa estiver finalizada, então, quer dizer, fica muito mais fácil você produzir um resumo que você, se você não souber o que precisa ser colocado. e os avaliadores também, eles têm uma esqueminha que a PRP apresenta e que fica muito didático para a gente fazer a avaliação, que também são as partes que precisam ter a pesquisa. Então, essa questão da estrutura composicional ajuda muito, né, nessa, nessa construção inicial aí. Outra questão que é importante a gente pensar o contexto de produção do texto. Então, o público-alvo. Então, se a gente tem o público-alvo do resumo, esse texto vai ser produzido para circular no meio acadêmico. Então, eu preciso de uma revisão. Não dá para poder colocar o texto com problemas, né, por exemplo, de equívocos, por exemplo, gramaticais, com falhas de construção, tal. Então, é importante que tenha essa revisão, por quê? É um público-alvo escolarizado, uma situação formal de comunicação. O suporte, a gente vai ter aí, né, agora, a gente, esse, essa discussão, ela é muito presente, por quê? O resumo, você não, às vezes, você não tem essa extensão, mas ele vai ser publicado nos anais do evento e vão ficar para o resto da vida. Então, uma questão que eu falo muito para os meus orientandos, não mande nenhum resumo sem passar por mim. Por quê? Porque o meu nome está junto como autora. E tem um monte de resumos meus, nem de outro professor, que eu não fiz, não passou por mim, o aluno cadastrou lá e que foi publicado, que meu nome está junto e que tem algum probleminha de escrita. Então, a gente precisa pensar, o público-alvo é um público acadêmico, então, a linguagem precisa ser formal. Esse suporte, embora você submeta o resumo pela página, pelo portal aí, mas esse resumo vai ficar publicado ali para o resto da vida. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. O objetivo comunicativo, quer dizer, o objetivo comunicativo é que o leitor compreenda, tem uma visão geral da sua pesquisa. Será que eu lendo o seu resumo eu vou ter essa visão geral da sua pesquisa? Então, pense no objetivo, olha, se alguém lê isso daqui, vai entender a minha pesquisa? Então, esse objetivo comunicativo é fundamental para a qualidade do resumo. E a questão do estilo de linguagem, que é esse estilo mais formal, mais acadêmico, com frases completas, então a gente precisa pensar um pouquinho nessa questão do estilo aí, tá? E aí você vai reler o seu trabalho buscando um esquema das ideias para a elaboração do resumo, porque aqui você viu as partes constituintes, depois você olhou o contexto de produção, para quem eu estou escrevendo, onde esse resumo vai circular, qual o propósito, comunicativo, como que eu devo escrever, então aí você tem condições de buscar no seu trabalho e fazer essa análise. Depois você vai procurar indicar as relações entre as ideias de cada parte do resumo e explicitar as relações entre as ideias do texto. Então você tem o seu texto, o seu projeto de pesquisa, ou os resultados da sua pesquisa, suas anotações que você fez, porque às vezes você não vai ter o texto final já produzido, por exemplo, isso sob a forma de um capítulo ou de um artigo, tal, mas você tem seus registros, né, de trabalho ali do seu texto, da sua pesquisa, então vai articulando essas duas relações aí, tá? Então aí, a partir daí dá para começar a brincar um pouco, né, de fazer o resumo aí. E aí o resumo, né, existem dois procedimentos, existe uma autora, né, que se chama Machado, ela tem um livro que é só como resumir, então ela fala de duas questões, que é o processo de sumarização, que você faz a leitura, então você pode fazer um resumo, por exemplo, vamos supor que você tenha que fazer um resumo de uma lauda, né, como está lá nas orientações, por exemplo, da pós-graduação. Você pode fazer um resumo, por exemplo, despretensiosamente, a princípio, que tenha duas laudas, por exemplo, e aí depois você vem fazendo o processo de sumarização, então não tem necessidade de imediato de conseguir resumir tudo, porque às vezes é difícil, então vai reduzindo, e nessa redução você tem dois processos, uma que é a condensação, que é a sumarização, que você vai pagando aquilo que é conteúdo secundário, e o outro que é reformulação, você pega aquela frase e tenta generalizar, no sentido de fazer uma afirmação mais geral, não que seja generalizada, mas mais geral no sentido de não entrar em tantos detalhes. Então, essa estratégia, ela ajuda muito para a elaboração do resumo. Então, não precisa necessariamente fazer o texto bem enxuto, você vai diminuindo aos poucos, que no final dá tudo certo aí. Então, aqui, para o ciúfalo especificamente, a gente tem aí a participação do professor, orientador, como autor, então por isso que eu falei, aquela questão ali de ter mais cuidados, e a questão do pitch, que vai ser esse videozinho, vídeo, né, de curta duração, que cada autor tem que fazer a submissão. Então, a gente vai ter aí a oficina de pitch, né, para, que vai ser dada pela Samara, né, acho que Samara, Samara, Samanta, uma coisa assim. Então, ela vai ministrar e vai ensinar vocês a fazerem direitinho, tá? Os resumos do ciúfalo, eles podem ter até seis autores, tá? Entre mil e dois mil e quinhentos caracteres, a descrição do projeto, objetivos da pesquisa, fundamentação teórica, metodologia da pesquisa, apresentação dos resultados. E aí, tem aqui o cuidado aí, olha, rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de conteúdo e dados da pesquisa, incluindo áreas, nomes dos autores, título e tal. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente vê, por exemplo, o nome da pessoa escrita errada, depois a pessoa quer entrar em contato com a PRP para fazer a correção, então, depois que faz a submissão, não tem como fazer essas correções. Então, tomar muito cuidado com essa questão também, né, do como que foi produzido, né, não esquecer nenhum autor, porque às vezes o aluno esquece uma pessoa que participou ali do processo, então, só postar depois que está tudo, que tiver tudo conferido aí, tá? Então, a gente começa com essa parte mais específica do resumo. Então, nós vamos começar aí. Então, o título, ele tem que apresentar uma ideia geral do trabalho. E aí, se a gente for analisar, a gente vai ver títulos extremamente problemáticos, a gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante, tá? A introdução do resumo, né, que vai ser ali uma, duas frases só. Contextualizar a pesquisa, apresentar a temática, então, você faz uma apresentação bem rápida aí. Os objetivos, apresentar o propósito da pesquisa, né, então, você tome cuidado para aparecer a palavra objetivo, isso facilita muito para o avaliador, né, e para você também organizar o resumo. Então, coloque aí o verbo, né, a palavra objetivo, tal, porque facilita um pouco. Nos materiais e métodos, é importante que a gente pense de forma processual. Então, primeiro, você apresenta os tipos de pesquisa. Então, normalmente, a gente tem aí pesquisa bibliográfica, experimental, de campo e documental. Então, por exemplo, qual o tipo de pesquisa que você desenvolveu? Bibliográfica e de campo, bibliográfica e documental, então, é importante que você faça, né, essa indicação aí para para que a pessoa que estiver lendo o seu trabalho tenha noção, né, de como, que tipo de pesquisa você adotou. depois, né, você tem aí essa abordagem que você deu aos dados, né, ou o enfoque, é mais quantitativo ou mais qualitativo, né, como que você analisou os dados aí. depois, para coleta de dados, então, eu fui coletar esse dado, como é que eu coletei? Eu fiz observação, eu fiz um experimento, eu coletei depoimentos, eu fiz entrevista, questionário, então, quer dizer, qual que é esse processo de coleta de dados? E depois, né, por fim aí, como que eu vou analisar os dados? Então, isso é importante, porque, assim, eu vejo que a metodologia, às vezes, ela fica muito limitada, porque não tem esses processos, então, o tipo de pesquisa, o enfoque que vai ser dado, né, que foi dado a análise, como que você coletou esses dados e que método que você usou para analisar os dados aí. Então, eu acho que, né, fica bastante completo e vocês vão ver alguns resumos aí que fizeram isso, né, de forma bem padronizada, que dá essa ideia geral da pesquisa. Então, aí eu tenho também, né, os resultados e discussão, se você fez, por exemplo, como que você vai apresentar esses resultados, como que eles podem ser interpretados, então, essa questão dos resultados que você obteve, né, com a pesquisa, as conclusões, né, que seria um parágrafo de fechamento do trabalho, do resumo, isso é importante, se for, né, um resumo completo ou expandido, ele vai ter as referências, se não for, não tem. E precisa sempre pensar nas palavras-chave, chave que vai ser, ou pode ser uma palavra, né, ou uma pequena expressão, então, você pode usar a expressão também, tá? Então, isso aqui são as linhas gerais aí que um resumo deve ter. Então, a gente parte agora para os resumos, tá? Eu peguei aqui, aleatoriamente, nos anais do evento, tá? Como eu disse, essa coleta, ela se deu de uma forma com bastante cuidado, que não é pra gente criticar o trabalho de ninguém, né, mas é pra gente usar disso como algo, né, que pode nos ajudar a fazer os nossos resumos. Então, aqui a gente tem a estrutura do resumo, que você tem o título, né, a contextualização que tem aqui a questão do uso da farinha de insetos, né, como uma fonte alternativa de proteína, né, na criação de peixes aí. depois você tem o objetivo, a metodologia e os resultados. Então, tá vendo? Aqui você tem as partes do resumo, né, de uma forma bastante explícita aqui. E vocês vão observar que quando você tem uma pesquisa de campo ou uma pesquisa experimental, essa parte da metodologia, ela vai ser mais detalhada, porque você precisa discorrer sobre esse processo. Então, dependendo da área do conhecimento, tá, a metodologia, ela vai figurar de forma diferente. Então, a gente não tem uma regra única para diferentes campos do conhecimento. Depende do campo do conhecimento, isso vai ser de uma determinada forma, dependendo do campo, vai ser de outra. Então, é só tomar muito cuidado, né, no sentido de descrever esse processo. Então, aqui está um exemplo, esses slides depois vão ser disponibilizados, essa gravação também, que aí vocês podem utilizar bastante para para vocês, assim, observarem, né, como que uma metodologia deve ser feita. Eu estou pegando aqui bem na metodologia, porque é uma questão que nos resumos que a gente analisou, a metodologia é uma parte mais sensível nos resumos que a gente analisou. A contextualização, ela sempre é tranquila, os objetivos têm alguns probleminhas, às vezes eles são muito amplos, mas normalmente têm, né, eu estou dizendo em termos de presença aqui, mas a metodologia ela fica muito resumida, então a gente vai trabalhar aí um pouco nessa perspectiva, tá? Então, se a gente pega aqui na na questão dos títulos, tá, um título bem elaborado, ele precisa da ideia do texto, né, do conteúdo do texto. Então, existem autores que falam que o título, ele tem que ser mais ou menos articulado, né, com o objetivo do trabalho, porque senão ele fica muito amplo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, alguns títulos, por exemplo, proteção acima de tudo, tá vendo? Então, a gente tem um título figurado que não é muito adequado, né, para um trabalho. A gente tem aqui, por exemplo, esse correlação do tamanho aqui, do corpo lúteo, tal, um título muito amplo, então, muito extenso, então, é importante que a gente pense um pouco nisso. Há orientação também que o tamanho, né, de um título não deve exceder 15 palavras, tá? Mas isso é só recomendação geral, assim. Mas um título muito amplo, ele pode perder também a ideia, né, do texto aí. Aqui, a gente tem uma questão de ambiguidade, né, olha, linguagem infantil e suas faces presente nas tirinhas do Armandinho. Então, é aquilo que a gente falou, tá vendo? Doer de digitação, né, para tomar muito cuidado aqui. aqui, por exemplo, a educação na utilização de dicionários de inglês com o projeto X. Então, aqui, olha, a educação na utilização, então, em termos de construção também, faltou clareza, né? Aqui fica muito amplo, tá vendo? Aqui, tá vendo? Um erro de digitação. Então, são esses cuidados que a gente tem, né, em relação ao título que é importante que a gente discuta isso. Então, vamos sistematizar. O título, ele tem que ser, né, uma combinação de palavras que esteja articulada, né, com o objetivo do trabalho, né, e que seja criativo. Por isso que a gente colocou criativo lá no início, porque é o primeiro contato do leitor com o texto, então ele precisa ser chamativo. Mas, ao mesmo tempo, esse ser chamativo não significa que ele precisa ser apelativo, tá? Ele vai ser um título técnico, né, só não pode ser muito amplo, porque, por exemplo, quando eu pego aqui física dinâmica ou instrumentação agrícola, quer dizer, dentro disso você tem uma série de questões que você pode abordar. Então, tem que recortar mais esse conteúdo aí, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse aqui, olha, As Pedras em Geni, os entraves políticos sociais nas reivindicações de direitos trabalhistas das prostitutas. Esse título, tá vendo, ele apresenta uma linguagem figurada, mas aqui ele vem e diz, né, do que ele vai abordar. Então, é um título interessante, embora As Pedras em Geni, quem é mais novo aí não vai entender isso, porque isso é da minha época, né, de adolescência aí, né, que tinha uma música, né, e tal. Então, isso aqui é uma linguagem figurada e depois vem a descrição formal do título aqui, né, a descrição técnica do título. Aqui é essa mesma coisa, tá vendo, a zoadinha, tá, 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 né, representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro. Essa nem não é da mufla, né, todas as outras são. Eu só peguei porque, assim, essa questão de você usar uma linguagem figurada, mas depois precisa ter aí, né, a descrição técnica do que vai ser trabalhado. Você pode até fazer essa brincadeira com o título, mas isso não te isenta, né, de descrever tecnicamente o conteúdo, né, do seu trabalho de maneira geral, tá. Então, em relação ao título, é isso, né, retratar a ideia central do texto, evitar frases completas, né, uma frase mesmo, por isso que título não tem ponto, porque não é uma frase, evitar a linguagem figurada sozinha, né, só o, o, sem dar essa ideia do que se trata, né, o conteúdo do texto, e não exceder aí mais do que 15 palavras segundo a recomendação. Então, a gente pode passar. Na contextualização, que é a primeira frase, ou primeira e segunda frase do resumo, que isso é muito importante que seja feito, você vai apresentar o contexto da pesquisa, né, ou problematizar o tema, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, essa pesquisa aqui, ela faz uma apresentação, tá, e depois ela problematiza. Então, é bem aceito, no meio acadêmico, é, você fazer um resumo, isso também na introdução do trabalho, e você fazer essa diversativa aqui, ó, porque essa diversativa é uma marca que você está problematizando o seu tema. Então, quando a gente fala de problema de pesquisa, né, há marcas textuais aí que a gente considera, né, como marcadores para a apresentação do problema. Claro que o problema pode vir sob a forma de pergunta, tal, né, mas a adversativa ela também é um marcador discursivo aí para que você apresente para que você apresente aí o problema de pesquisa. Então, a contextualização, você faz uma, por exemplo, uma afirmação e depois você problematiza, ou você só faz a a apresentação do tema da pesquisa, tá, é uma frase ou duas frases de apresentação do tema, tá. O objetivo, tá, o objetivo, ele precisa ter o verbo no infinitivo, né, aqui, relatar, né, analisar, tal, e verificar a execuibilidade. Então, tome cuidado porque, por exemplo, assim, o que que acontece muito no CILFLA, vocês estão apresentando, às vezes, uma parte da pesquisa, né, não é a pesquisa como um todo. Então, você, naquele projeto, você vai relatar, ou vai descrever, ou vai socializar os resultados de uma pesquisa mais ampla. então, você pode pontuar isso que, né, aquela apresentação, aquela pesquisa ali, ela faz parte de um projeto de pesquisa, tal, e que, para efeitos, né, de delimitação, você vai, tal, e fazer uma, um recorte em relação àquilo que você vai apresentar. Porque, o que que acontece? Eu vejo, às vezes, um objetivo que você gastaria, por exemplo, dois anos para fazer. E o aluno, às vezes, ele está num projeto de pesquisa, e ele entrou, por exemplo, no início do ano, e ele, ele está coletando dados ainda, então, aquela pesquisa vai ser um resultado parcial. Então, é importante que, no CIUFLA, isso seja comunicado, que seja um resultado parcial, porque o seu, isso vai influenciar na qualidade dos seus resultados. Então, às vezes, a gente coloca um objetivo muito amplo, a gente copia do projeto de pesquisa, e depois os resultados ficam muito tímidos, né, ou o, a metodologia também, ela fica não tão descrita, é porque ainda não foi feito todo o trabalho da forma como deveria ser feito, né. Então, o objetivo, pensem também na execuibilidade, em relação ao objetivo daquela situação de pesquisa que você vai relatar. se você tem um objetivo mais amplo, coloca que isso faz parte do projeto de pesquisa tal, né, que tem um objetivo tal, mas que nessa, nesse trabalho você vai apresentar isso, né, delimita ali. então aqui, aquilo que eu falei com vocês em relação à metodologia, tá, é importante que a gente pense isso, porque, por exemplo, uma pesquisa de laboratório que você precisa descrever o contexto da pesquisa de forma mais detalhada, a metodologia, ela vai ficar muito maior. Então, essa aqui é uma pesquisa da veterinária, né, em que você tem aí, tá vendo, várias questões para você pontuar, e quase que ela faz aqui os resultados meio combinados com a metodologia, tá vendo? porque aí aqui, olha, oito eram machos e nove fêmeas, tal, então você tem aí, de certa forma, tá vendo, uma articulação entre, né, a descrição dos sujeitos da pesquisa e com os resultados, então não precisa fazer isso de forma tão separada, isso vem, pode vir junto aqui. Então, você tem aqui a descrição, tá vendo, dos testes, tal, e aqui você tem aqui alguns resultados já também caracterizando os sujeitos da pesquisa aí, tá vendo? A questão do manejo, 15, tal, então isso era meio resultado, não tem problema fazer de forma conjunta, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, numa pesquisa da área, por exemplo, de humanas, isso vai ser um pouco diferente, porque você precisa muitas vezes caracterizar conceitos, você precisa caracterizar o quadro teórico, então, a metodologia, ela às vezes vai ficar menor, tá vendo? E você vai descrever mais a questão conceitual, então não precisa se preocupar, porque depende muito do campo do conhecimento, tá? Porque se é uma questão conceitual, às vezes esse conceito ele precisa ser trabalhado até para que se possa entender qual que é o objetivo do trabalho, tá? Então a gente tem a questão do quadro teórico que é diferente nas outras áreas. Então, partindo disso, tá? O que é importante a gente pontuar é que nessa questão do resumo, esse resumo aqui, tá vendo? É um resumo interessante, ele tem várias questões bastante dentro do que se pede uma produção acadêmica, mas como ele não passou por uma revisão, ele fica com vários problemas, então você tem, por exemplo, falta de acento, você tem palavras digitadas erradas, você tem pontuação inadequada, tá vendo? Você tem uso de pronomes com problemas, então quando a gente tem aqui, é importante sempre que vocês passem o resumo, né, para um colega ler, para, né, para alguém mais de outro período, para fazer uma revisão, porque isso ajuda muito, o que é um texto muito bem, você vê que a pesquisa foi bem realizada, e uma pesquisa super interessante, mas o resumo, por apresentar problemas de escrita, né, aquela questão lá que a gente passou da rigorosa revisão e tal, ele fica, ele fica prejudicado em função disso, né, então é importante que a gente faça essa revisão. Eu coloquei aqui, só para ilustrar no sentido assim, de como que ele atende, né, e para atender completamente ele precisaria passar para, por uma revisão, tá, aqui, é, também é muito importante isso aqui, porque a gente precisa pensar nos resumos, pode parecer bobagem, tá, mas a gente tem aqui o uso do este e do esse, tá, então, é importante que a gente pense nisso, porque às vezes dá ambiguidade aí, então, quando você já está descrevendo pesquisas que foram feitas anteriormente, então, você vai usar esses, tá, sem ser com T aí, e quando você estiver se referindo a sua pesquisa, aí vai ser esta, este, então, tá vendo, aqui, olha, o presente de trabalho visa trazer um relato sobre os estudos e produções realizados, tal, aí você tem este projeto, tá vendo, aqui seria esse, porque é esse o projeto que já foi referenciado, eu tô dizendo isso que pode parecer bobagem, mas tem casos que o aluno, ele descreve uma pesquisa anterior, depois ele coloca aqui, tá vendo, esta pesquisa, aí, por exemplo, eu não sei, ele tá descrevendo uma pesquisa anterior, feita por um pesquisador, aí ele fala, esta pesquisa, aí a gente não sabe se ele está se referindo a pesquisa que ele mencionou anteriormente, tá, ou a pesquisa que ele está desenvolvendo, então é nesse momento que o este e esse faz diferença e traz aí alguns probleminhas de compreensão, tá, aqui a gente tem um resumo muito genérico, tá, tá vendo, é buscar os índices atuais da educação básica no país, questionar o porquê e apontar algumas possíveis soluções através do embasamento de literaturas e estudos, então é um texto que é interessante, opa, passou, mas que ele, ele, ele não dá uma ideia, né, do, da temática em si de forma mais imediata, tá, e aqui a gente está vendo, olha, esse projeto terá um importante tal, né, aí a gente vem, é, né, na verdade aqui é a pesquisa, né, ainda que se você estivesse referindo ao projeto, você vai dizer que vai apresentar o projeto, né, aqui, tá vendo, não precisa necessariamente você colocar introdução, objetivos, métodos e considerações finais, não precisa colocar os títulos, tá, se colocar também não fica errado, mas em relação aqui, eu peguei isso aqui para a gente trabalhar um pouquinho o, a elaboração do objetivo, então, olha o quanto que o objetivo aqui, ele, ele está extenso, né, é, e isso meio que tem a questão da justificativa e está meio misturado aí, então, olha, apresentar uma prática corporal pouco conhecida pelos alunos, trabalhando um esporte praticado por deficientes físicos, possibilitando também a vivência desta prática, mostrando que o deficiente tem seu espaço e que com suas limitações também pode realizar a prática de esportes, fortalecendo entre eles a ideia de inclusão e inserção de todos os alunos nas mais diversas modalidades. Então, aqui, tá vendo, a gente não tem a clareza, né, do que, qual que é o objetivo da pesquisa, então, é aquele que eu falei, o objetivo simples e executivo, né, então, passamos aí, aqui, é, o resumo, né, mais na área de humanas, a gente tem aqui a contextualização, tá, os objetivos, o quadro teórico, tá, então, a gente tem aqui, né, o quadro teórico, o, a questão do, da pesquisa de campo que vai ser feita, a discussão, aí, a gente tem aí os resultados, e aí, a gente tem as, as contribuições da pesquisa. Então, nós temos aí, é, as partes constituintes aí, de uma, de um resumo acadêmico, que vai variar, né, por área. Então, a gente, para a gente fechar, então, nossa apresentação aí, para a gente passar para as perguntas, a gente faz uma síntese aí, bem rápida, né, que o título, né, ele é, essa etiqueta para atrair o leitor, que o ideal é você ir elaborando títulos provisórios até chegar num título definitivo, um título bem elaborado, então, pensar algumas possibilidades. Esse título, ele precisa ter clareza, criatividade, ter o cuidado com a questão da extensão, a precisão conceitual, né, dos termos aí, observar a ordem das palavras, e a questão da especificidade, se o título, ele condiz, né, com a sua proposta de pesquisa, se ele não está muito genérico, como a gente viu em alguns títulos aí. A gente deve evitar gírias, neologismos, uso do gerúndio, repetição de palavras, essa frase canônica que a gente, né, tem sujeito, verbo e predicado aí, complemento, evitar, né, ponto, vírgula, ponto, exclamação, né, aspas aí, no caso, só quando, né, é necessário aí. Os objetivos, a espinha dorsal da pesquisa, então, é importante a gente considerar o que se pretende, né, mas ela não só o que se pretende, mas ela também traz uma delimitação da pesquisa, ela direciona, né, o caminho que você vai percorrer, por isso que é importante a gente pensar no objetivo, o objetivo, eu diria que é a parte mais importante da pesquisa, porque é o que vai te falar, não, eu vou me circunscrever nessa questão, porque o meu objetivo é esse, né, calibra os dados, então, você vai pontuar se aquele dado vai ser importante ou não, porque ele vai estar articulado aí, né, com a questão da sua proposta de pesquisa, e ele vai, né, demonstrar o teor da sua pesquisa, se é uma pesquisa mais ampla, se é uma pesquisa mais restrita, por isso que eu falei que esse resumo que você vai apresentar, é importante que você pense, né, na sua proposta de pesquisa naquele momento, porque às vezes você põe um objetivo muito amplo com resultado muito primário ainda, né, muito inicial ainda, e então você coloca o verbo no infinitivo aí. O quadro teórico, isso vai depender de depender de determinadas áreas, que é o que a gente chama de moldura conceitual, então é aquilo que, né, você vai desenvolver para o seu trabalho. Então, para você descobrir o quadro teórico, você vai pegar, né, os autores mais citados, em termos, assim, não é quantidade de autores, mas os autores mais relevantes para a sua pesquisa, aqueles autores mais clássicos, né, podem ser autores mais recentes, mas autores que são mais renomados, então você evita pegar autores totalmente desconhecidos para colocar no quadro teórico, né, ou você pode mencionar a linha teórica, né, você pode, por exemplo, numa pesquisa, por exemplo, da área de letras, você pode dizer que pertence, né, a linha, por exemplo, de análise do discurso francesa, então você já delimita também, então é importante que você delimite, né, esse quadro teórico, seja por menção, a linha teórica que o seu trabalho, em que o seu trabalho se embasa, ou alguns teóricos que são relevantes para a sua discussão, tá, a metodologia, né, foi aquilo que eu, que eu falei, né, você vai dizer, né, sobre a questão da coleta de dados, isso deixar bastante claro, né, e aí há também o plano de análise, como que os dados foram analisados. A gente já mencionou isso daqui, que é importante que você tenha, né, os tipos de pesquisas, abordagens, ou enfoques, né, os tipos de processos de coleta de dados e de análise de dados aí. Então, a discussão dos dados que vem depois da metodologia vai depender do tipo de pesquisa, né, e você, também é importante que, dependendo do tipo de pesquisa, você menciona a teoria que você vai analisar, se for uma pesquisa mais conceitual, se for uma pesquisa mais experimental, você vai descrever esses dados que você obteve, né. As considerações finais, que é importante você mencionar um parágrafo dizendo aí, né, é importante que você mencione a questão aí dos resultados, bem, de um parágrafo só, mencionando assim, por exemplo, o que, essa articulação, né, do resultado da pesquisa, né, com o seu objetivo, pense nisso, se está articulado o seu resultado da pesquisa, ele precisa estar articulado com o seu objetivo e com a metodologia que você usou, né, esse caso com pesquisa aí mais de campo, documental, experimental, e apresentar, por exemplo, as contribuições do trabalho, tá, as limitações é só em caso de, de pesquisa que tenha alguma limitação que você, que você considere grave aí, nesse momento aí da iniciação científica, né. As referências, isso aqui não vem ao caso, plágio também é importante que a gente, né, aborde um pouquinho aí, pra gente não ficar muito na cópia, e, pra fechar, eu pego aí uma frase do Pedro Demo, que eu adoro, que ele fala que a elaboração própria implica um processo complexo e evolutivo de desenvolvimento da competência, que, como sempre, também começa do começo. Esse começo é normalmente a cópia, no início da criatividade, há treinamento, que há depois há de se jogar fora. A maneira mais simples de aprender é imitar. Todavia, esse aprender que apenas imita não é aprender a aprender. Por isso, pode-se também dizer que a maneira mais simples de aprender a aprender é não imitar. Pedro Demo, né, 2002 aí. Então, quando a gente fala dessa questão da elaboração própria, é importante que os seus primeiros resumos, né, que você pegue outros resumos pra que você também veja como isso é feito, como que é essa linguagem, como que ela é construída. Mas depois você já começa a fazer de uma forma que você não vai depender mais desse modelo, eu diria assim. Você consegue fazer porque você já apreende como que esse gênero funciona, como ele é constituído, onde ele circula, por que ele tem que ser assim. Então, fica muito mais fácil. Então, conceber, né, o resumo numa concepção de gênero discursivo pressupõe esse sujeito, esse sujeito que a princípio, né, ele vai partir de um outro, de outro referente modelar pra produzir o seu resumo, mas que depois ele passa também a construir, né, a sua forma, né, de construir aí a sua forma de pensar e de socializar os seus conhecimentos. Então, acho que é isso, né, aqui é só uma discussão, mas agora a gente abre pra discussão pra gente tirar as dúvidas aí. Tá bom? Então, agora a gente pode partir aí pras dúvidas, pras considerações. Deixa eu só fechar essa cortina aqui que tá muito então, um reflexozinho. Tá. Então, vamos pegar aqui do início porque a gente então, vamos lá. Então, vocês não esqueçam de assinar a lista de presença aí, tá? O Jardel disponibilizou aí. só um minutinho aqui. Tá. Então, a questão aqui, pra escrever para o Conex é preciso obrigatoriamente ser parte de uma iniciação científica? não. Normalmente, pelo menos, pelo que eu sei, até onde eu sei, pode ser, a gente, normalmente a gente descreve os resultados dos projetos de extensão que a gente desenvolve, tá? O pôster, ele é mais flexível, porque normalmente você não precisa escrever, por exemplo, nessa estrutura da iniciação científica, tá? A gente faz de uma forma mais livre, eu diria assim. Normalmente, quando eu faço, eu faço essa apresentação, o objetivo, eu faço uma breve apresentação do projeto, tá? E aí, eu coloco as atividades desenvolvidas e os resultados, as contribuições desse projeto. Às vezes, quando eu tenho licença para divulgar isso, eu coloco alguma foto, né, alguma questão assim, mas é importante divulgar os resultados das ações desenvolvidas, tá? Eu destaco bem as ações que eu desenvolvi e as contribuições delas, tá? A gente vai disponibilizar, tá? Já respondi aqui, tem um tanto de gente aí, linda. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Alessandra, corrija aí, tá? Mas essa, essa, esse pôster aí foi uma, foi uma, é um resumo de alguém que escreveu, né, a gente não, não fez a análise aí do, do conteúdo, tá? Eu acredito que isso aí já deve ter sido corrigido, porque essa, esses, esses resumos são resumos que a gente coletou ao longo dos anos, embora a gente tenha feito essa pesquisa nossa em 2017, 18, a gente tinha analisado resumos de 2010, 11, então tem resumos que são bem, bem antigos aí, tá? Essas orientações para o formato do resumo, eles estão na página da PRP, tá? E da pós-graduação estão na página lá, as orientações estão na página da PRPG e da, do Conexo na página da PROEC, tá? Acho que são essas dúvidas, né? Tá, então, a questão de quem está em laboratório sem iniciação científica, também pode. Alicia, eu acredito que não tenha problemas em apresentar, tá? Porque, às vezes, a gente tem outros projetos que não são iniciação científica e os alunos apresentam. Então, acho que é importante, se você tem um projeto de pesquisa, né, você fazer essa apresentação não tem problema, não tem essa proibição, pelo menos até quando os alunos fazem as pesquisas, eles apresentam sem problemas, tá? Se o título do resumo pode ser exatamente o título do projeto de pesquisa, pode ser o mesmo, tá? Mas, assim, um cuidado que eu acho que a gente precisa ter, o Gabriel, é no sentido de não criar uma expectativa no leitor, no sentido, assim, que, às vezes, o projeto, ele, ele, ele tem um título maior, porque a pesquisa, ela pressupõe, né, esse estudo mais amplo, e aí, normalmente, você faz aí um recorte dessa pesquisa. Então, eu, às vezes, eu faço essa alteração, porque não criar o, a expectativa, né, no leitor de que você vai dar conta daquilo, sendo que a sua pesquisa está em andamento, tá? Então, esse ano, vocês têm que apresentar o pitch, tá? O pitch junto com o resumo, tá? Que aquela apresentação lá, ela não vai ser possível, então, vai ser feita pelo pitch. Da pós-graduação, vai ser o resumo, tá? E a publicação. E aí, cada programa organiza as suas apresentações. se achar que deve fazer ou não, tá? Então, da pós-graduação vai ser feita a apresentação dos resumos, de acordo com a definição de cada programa, essas orientações estão lá na página da pós, organizadinhas já, e aí a gente tem, cada programa faz a sua programação específica e os seus modos de apresentação, tá? Então, mais alguma dúvida? Tá. Como proceder quando três estudantes fazem parte de uma equipe de pesquisa de iniciação científica? Tá. Annelise, eu, particularmente, eu acho que fica problemático você colocar o primeiro autor e submeter o mesmo trabalho, tá? Nesse caso, talvez fosse interessante vocês fazerem recortes desse projeto de pesquisa, porque cada aluno, ainda que o projeto seja único, cada um tem um plano de trabalho, tá? O plano de trabalho, ele é específico para cada aluno, por isso que eu acho que a PRP solicita essa questão do primeiro autor, porque quando o aluno, ele é avaliado no projeto de iniciação científica, a avaliação é feita por aluno em particular, né? Não é a abertura de vagas para aquele grupo de alunos. Cada um tem o seu plano. Então, né? Um recorte. Na prática, muitas vezes, a gente faz a pesquisa conjuntamente, né? Mas tem uma especificidade ali desse plano depois, tá? Gente, se eu pular alguma pergunta aí, vocês vão fazendo aí de novo, tá? Gabriele, segundo consta na orientação da PRP, tá? O PIT, ele é obrigatório. O aluno que fizer a submissão do resumo sem o PIT, o resumo não vai ser aceito, tá? Então, eles já vão fazer isso conjuntamente, tá? Para não ter que mandar depois. Mas o PIT é muito simples, tá? Vai ser dada aí a oficina, né? Vocês vão ver que é muito tranquilo de se fazer, tá? É... Já respondi aqui. Obrigada, Guilherme. Coloca isso no meu... Tá. Você, Beatriz, você coloca a questão do... que você é bolsista logo abaixo do seu nome, tá? No título, assim. Normalmente, a gente coloca o... logo abaixo. no resumo, é porque agora a gente não vai ter o pôster, né? No resumo, isso vai vir no campo específico, tá? Lá na página da PRP, quando você for lançar, você já tem o campo lá que você coloca, tá? É um pouquinho... Agora não vai ter que fazer o pôster, então não vai ser abaixo do nome, né? Tá, eu já respondi a Beatriz aqui, deixa eu ver aqui. Tá. É... Então, a questão da pesquisa bibliográfica aqui, tá? Então, essa pesquisa bibliográfica que a... a PRP considera, tá? Na verdade, se você considerar o campo de... o campo de atuação, depende muito isso, porque, na verdade, se você pega, por exemplo, uma área de filosofia, por exemplo, área de letras, área de educação, se você pega uma pesquisa na área de fundamentos da educação, por exemplo, muitas vezes essa pesquisa ela vai ser só teórica, né? Ela vai ser uma pesquisa bibliográfica, mas, nesse caso, vocês podem considerar, por exemplo, que vocês vão fazer uma análise, por exemplo, de obras e recortar isso num período de tempo. A questão aqui é no sentido de fazer aquela pesquisa só de repetição de teoria, sabe? sem ter essa metodologia mais especificada. Mas vocês podem fazer no sentido de analisar um autor X, né? Ou um período histórico, isso aí é aceito, tá? Inclusive, nos resumos que eu tenho analisado, tem lá várias pesquisas nessa configuração, tá? Vocês vão, só um minutinho, eu vou pedir aqui para ver com o Jardel em relação à questão da lista de presença, tá? vou mandar mensagem para ele aqui pelo celular que aí a gente já responde, tá bom? Porque em relação à lista de presença eu não sei responder, tá? Tá, a lista ficará disponível, tá? Tá bom, a gente vai aí, eu vou mandar mensagem para ele que a gente já responde direitinho, tá bom? Tá, tem mais alguma? Ah, como deve fazer a citação da entidade que financia o meu projeto de iniciação científica? Se não tiver, Alan, no, 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 na caixinha lá do, do sistema que você for submeter na PRP ou na, na, na PROEC lá do Conex, é, coloca o final do, do seu resumo, aí, lá no último, você, no finalzinho do resumo, você coloca essa observação, tá? Mas não deixe de fazer, principalmente FAPEMIG, tá? FAPEMIG é obrigatório, então coloca lá depois do, do finalzinho do lá, do, do resumo, aí você anexa lá que é, financiado por, tal, tá? Esse, essa pesquisa é financiada pela, tal, aí fica tranquilo, tá? Tá? Tá bom, tá bom. Só um minutinho que a gente vai resolver aí, tá? Existe algum protocolo para a escolha das palavras-chave? Então, Vitor Hugo, essa questão, ela, ela é bem complicada, porque depende um pouco de área, tá? Mas, normalmente, é, as palavras-chave seriam assim, pra que, primeiro, pra que que existe palavra-chave? É pra localizar o trabalho na biblioteca, por exemplo, ou nesses sistemas de busca, por exemplo, do Google. Então, pense, por exemplo, nas palavras que seria, por exemplo, importantes pra localização do seu texto, né? Pra isso que existem palavras-chave. Então, seria assim, normalmente, eles dão uma, uma ideia de palavra-chave, por exemplo, pelo INEP, que é bastante interessante. Eles falam assim, que você trabalha três dimensões, porque você pode usar de três a cinco palavras, né? Então, eles dão uma ideia de que uma seria mais geral, a outra intermediária e a outra questão mais específica da sua pesquisa. Então, normalmente, você pega a grande área, a intermediária e algo mais específico. Então, pense no seu trabalho, palavras que ajudariam na localização do seu texto por um possível leitor que quisesse ter acesso na sua pesquisa. as contribuições do trabalho devem ser escritas em primeira pessoa? Normalmente, não, Henrique, porque se você faz o trabalho, isso a gente chama pessoas do discurso, tá? se você faz o trabalho usando, por exemplo, a primeira pessoa do plural, se você faz no indeterminado ou na primeira pessoa do singular, o trabalho, ele precisaria estar disponível nesse sentido. Então, a gente tem que pensar nessa padronização. Então, se você colocou tudo na terceira pessoa, mantenha essa pessoa. Se a primeira pessoa do plural, né, também coloque a primeira do plural, tá? Normalmente, a parte da primeira pessoa do singular, ela é pouco usada, tá? Aí, a gente tem mais cuidado aí. A Amanda pergunta aqui se pode ter citação no resumo, tá? Normalmente, Amanda, isso também varia, mas é recomendado que não tenha citação direta, você pode até fazer uma citação indireta, tá? Citar, por exemplo, um conceito que é importante para o entendimento da sua pesquisa, né, ou uma delimitação na concepção que você quer trabalhar, então, talvez isso é necessário. ou quando você vai abordar, por exemplo, um autor especificamente, então, por exemplo, eu vejo isso, por exemplo, que a pessoa vai pesquisar sobre a questão, por exemplo, de afetividade, aí você quer dizer afetividade na concepção de fulano de tal, então, se é um autor clássico, que é uma referência, e que você precisa caracterizar aquele conceito, então, você pode fazer uso da citação, mas tentem usar a citação indireta, não a citação com aspas, né, tá, já respondi aqui, se tiver ficado aqui alguma sem responder, gente, por favor, vocês me avisem, porque... do e-mail? Só um minutinho, gente, como que eu copio lá? E aí? Só um minutinho, viu, gente, eu tô providenciando a questão da lista de presença aqui. E aí? Tá, e aí? E aí? E aí? Clica lá em cima. Ah, já fez. Obrigada aí, Márcia, porque a gente já faz a lista, porque eu observei que tem pessoas que não são da UFLA, então, para depois acessar fica mais complicado. Tá? É porque não está conseguindo ser enviado pelo chat, tá? Aí, vocês podem assinar a lista aí. Só vamos conversando enquanto vocês assinam aqui. Mais alguma dúvida, pessoal, que seja interessante que vocês queiram tirar aí? Obrigada, Jardel, aí também, né? Pela ajuda aí. Ao Vitor, que se dispôs aí também a ajudar a gente. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. A Fernanda pergunta se para a POS é aceito pesquisa bibliográfica. Fernanda, o pessoal da POS flexibilizou bastante em função da questão da pandemia, tá? Então, o importante é você socializar o que vocês têm aí de produção, tá? Porque nesse momento é claro que, por exemplo, pesquisas em laboratório, pesquisas em escolas, essa questão toda ficou praticamente parada. Então, ontem eu conversei com a Adelir, ela me falou que o pessoal flexibilizou um pouco essa questão, tá? O João pergunta como saber qual é a minha instituição de fomento. João, a instituição de fomento é aquela que paga a bolsa. Então, o importante é você verificar se a sua bolsa, ela é paga pela UFLA ou pela FAPEMIG, CNPq, CAPES ou outra agência de empresa, alguma questão assim. Então, é isso que a instituição de fomento, é quem banca a bolsa, tá? A Laura pergunta sobre se as palavras não podem repetir no título. Ô, Laura, isso depende de área, tá? Na área de isotecnia, acontece muito de o pessoal recomendar que não, que as palavras-chave, elas não repitam no título para ampliar o sistema de busca, tá? Então, eles buscam sinônimos essa questão toda, mas isso depende de área, tá? Não é questão de recomendação técnica, não. Mas essa recomendação é feita no sentido de ampliar a busca. Então, se você não repete a palavra que está no título e coloca outras palavras-chave, normalmente amplia essa possibilidade, tá? É só nesse sentido, tá? Também pode ser aplicado na criação de resumos em inglês, sim, tá? A data, 27 de setembro, isso mesmo, tá? Normalmente, a Luciana pergunta que nunca usava a palavra conclusão. Então, essa é uma escolha que é bastante técnica, que eles falam que você nunca conclui estudo nenhum, né? Que um estudo sempre está aí, sempre para novas descobertas. Então, é essa a recomendação, normalmente eles falam isso. Mas vocês podem usar, sim, sem problemas. Mas, normalmente, a gente usa considerações finais, tá? Certo? Deixa eu ver aí se tem aqui. Tá, o pessoal está ajudando aí para poder, a questão da lista, tá? A Letícia fala que está dando certo. A Luciana pergunta se tem que baixar o aplicativo para assinar a lista. Não precisa. Tá. Tá. Vem cá, para você falar. Eu estou pedindo aqui para o meu ajudante falar aqui, viu? É. Vou mandar, viu? Márcio, tem gente colocar o link aqui para você colocar... Como que é? Como banner. Como banner. Você vai mandar pelo meu WhatsApp? Eu vou mandar pelo e-mail. Ah, o meu Vítor aqui vai mandar pelo seu e-mail, tá? Para você colocar aí como banner, tá? Tá. O Vítor, a Annelise pergunta como apontar a câmera do celular quando estamos vendo pelo celular. Ele vai colocar o link ali. Ele vai pedir para o Márcio fazer a gentileza de colocar o banner aqui, tá? Só um minutinho aí para a gente vai resolvendo aí a lista. Enquanto isso, se vocês tiverem mais alguma observação, vocês podem pontuar ou alguma questão mais específica. Porque quando a gente tem esses encontros presenciais, a gente fica depois para tirar essas dúvidas mais pontuais, né? Mas aí a gente fica aqui... Às vezes a gente trata de maneira mais geral, tá? Só um minutinho aí para a gente resolver. Tá. Joyce, em relação à questão do prazo aí da inscrição da pós, tá? Salvo engano, é 30 de setembro, tá bom? Mas é bom você conferir na página lá da PRPG, tá bom? Então, acho que é isso, né? Tá. Abrir uma eletiva com a temática de textos acadêmicos. É bem interessante, eu acho que, né, fica aí. É uma sugestão interessante, Gabriel. Aí foi disponibilizado o link aí, gente. Tentem agora ver se... Conseguem acessar. Então, acho que é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, em relação a isso, vocês podem mandar e-mail aí. E... Tá, não tem ainda informação no site do Congresso. A gente tenta... Vou verificar essa questão, Daiane, da data e vou pedir para o pessoal depois ver se tem como acrescentar lá, tá bom? Tá, deu certo aí o link. Tá. O Túlio, é... Antes, essa questão de não ter vínculo de iniciação científica era aceita. Eu não sei se mudou, tá? Mas até então eles não tinham nenhum problema, não. Aceitavam, sim. Tá? Desde que tivesse um professor orientador, não tinha problema, não. Tá? Certo? Aqui, a Larissa está falando aí que vai, tá? Que tem lá certinho. Então, acho que é isso. Qualquer dúvida, depois vocês podem me mandar e-mail. A Andressa está dizendo aqui que tem, né, na engenharia florestal tem uma eletiva, né? PIVIC coloca como fomento um ufla. Isso mesmo. Tá? Então, acho que é isso. Gente, muito obrigada pela atenção, pela troca aí, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, boa tarde para todos e uma boa semana.